Parabéns pra gente então, vamos lá! Parabéns pra gente então, vamos lá! Parabéns pra gente então, vamos lá! Parabéns pra gente, pra todos vocês, muita paz, muita luz, principalmente muita saúde pra todos nós, né? E com saúde e paz, o resto a gente corre atrás, né? Tem bandeira que recolhe, tem bandeira que é estreia, simbora! O comandante tá me dando, se pode é camarada, tem que a amiga não desce mais uma roda. O comandante tá me dando, se pode é camarada, tem que a amiga não desce mais uma roda. Tem que ser mais, tem que ser mais, é... Tem lugar diferente, lá depois da saída, tem bandeira que é estreia, simbora! Tem lugar diferente, lá depois da saída, tem que ser mais uma roda. Tem lugar diferente, lá depois da saída, tem que ser mais uma roda. Tem lugar diferente, lá depois da saída, tem que ser mais uma roda. Tem lugar diferente, lá depois da saída, tem que ser mais uma roda. Tem lugar diferente, lá depois da saída, tem que ser mais uma roda. Tem lugar diferente, lá depois da saída, tem que ser mais uma roda. Tem lugar diferente, lá depois da saída, tem que ser mais uma roda. Tem lugar diferente, lá depois da saída, tem que ser mais uma roda. Dança, na ponta a ponta de sombrinha E entre a paz e a sabinha Pode se machucar A raça da estrela se equilibrista Sabe o choro de portista Tem que continuar Tem que continuar Tem que continuar Saravíos! Acabei de chegar de uma viagem internacional, paquetá Tô aqui pra desejar um feliz aniversário pra Juliana Eu soube pela internet Milhões de negros e sempre aqui no site de rádio do estudo Que acaba com a gente Brincadeira Bom, sucesso na sua vida particular Pro seu centro espírita que você desenvolva sempre Aquela partida que você tem de frente Não que eu seja espírita Eu não sou espírita Eu só vou de 15 em 15 Por que você voltou na semana? O Santos me reconhece É horrível, né? Olha, felicidade pra você Olha, a gente arrasou o cabelo Tá sumindo hoje, estragado, né? Tô duro Tá ótimo Oi? Você trabalha aqui também? Gente Adorei a cor outra Oi? Tá sozinho? Tudo Vai continuar, meu irmão Eu não sou uma pessoa que lutando pra todo mundo Posso cantar uma música? Vocês querem que eu cante uma música? Ai, pessoal do St.A.C. Que interessante Eu vou começar e vocês respondem, tá? Porque eu não sei a letra Vou falar pra banda aqui Dó maior Não, é menor É Sim, mais ou menos Sim, mais ou menos Eu vou perguntar e vocês respondem, ok? Quem vai responder, levanta a mão Quem não responder, eu vou chamar a segurança Talvez que eu não sei Todo mundo tá feliz Não, isso aí tá triste, gente Amanhã é domingo Só quem trabalha é garim Nós não somos garim Nenhum outro não aceito Tá sozinho? Tô, tô com milhão Só quanto? Oi, valeu Valeu, valeu Mais a vitória Vou cantar uma música romântica, pode ser? Segura aqui Tchau, tchau Tchau, tchau É só isso, não tem mais jeito, acabou Boa sorte, não tem o que dizer, são só palavras E o que eu sinto, não mudará, tudo que quer me dar Esse paz, é pesado, não há paz Tudo que quer de mim, ideais, expectativas, desleais Descobre, sou verdade, eu te sei, Jesus O que quer de mim, ideais, expectativas, desleais Tudo que quer de mim, ideais, expectativas, desleais Vai, graças a Deus Aê, faça palmas, gente, faça palmas Bom, eu não queria interromper, é só para dar um beijo para a Juliana. Bom, a onça está aqui. Bom, obrigado a todos vocês. Continue curtindo essa casa maravilhosa, que é o sinônimo. É esse, né? Obrigada. A música do pessoal, você não esquece. Obrigado, pessoal da banda. Os 47 músicos. Porque vocês não estão vendo mais atrás. Tem a banda toda que está aqui em cima, no calarinho de cima, tá? Obrigado, Juliana. Parabéns. Sucesso. Um beijo no coração de todos vocês. Boa noite para todos. Obrigada, Samara. Sou tua fã, né? Sabe o Deus.